Alô, Pouso Alegre, de 15 a 18 do mês de novembro, aguardem aí, a gigante acordou, os laranjas mecânicas, Copa BR, aqui é para rachar, é duro na queda, é inflamado. Alô, Pouso Alegre, de 15 a 18 do mês de novembro, aguardem aí, a gigante acordou, 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 aguardem aí, a gigante acordou. Tchau, tchau. Tchau.